Fala apaixonados pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Leno e o assunto agora é Paquetá. Será que vale a pena o Flamengo investir em um jogador como o Paquetá que está sendo investigado em golpe de manipulação de jogos pela Inglaterra? Será que vale a pena o Flamengo investir uma grana pesada no jogador Paquetá que está sob investigação no futebol inglês? Mas vamos esperar os próximos capítulos, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva, créditos ao ESPN Brasil, no Walt Disney, um abraço a todos, vamos para o vídeo. O Flamengo na base rubro-negra está no West Ham, está com todo esse problema lá da investigação sobre manipulação, cartão amarelo recebidos na Premier League que poderiam ter beneficiado aí apostadores, mas o Flamengo sonha. Olha aí, Lucas Paquetá desde a estreia pelo West Ham, 84 jogos, 13 gols e 14 assistências. Participações em gols da 27 e aí tem as médias de chances criadas, ações com bola por jogo e posses recuperadas. Jogador titular de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, ninguém questiona e ninguém tem dúvida, ou será que alguém tem, do quanto acrescentaria o Paquetá, ainda mais nesse time, nesse elenco do Flamengo, né? Seria, se não for a, caso o caso se concretize, se não for a maior, está entre as três maiores contratações da temporada, né? Pode falar de Felipe Pouquinho, a gente pode falar de Felipe Anderson, enfim. Em valores de fato, Abel. Amada no Botafogo, diga, Natália. Não, em valores de fato, né? Os valores pretendidos pelo West Ham para poder liberar. A gente até falava no off, né, Don, que seria uma venda e não um empréstimo. O West Ham não tem interesse em emprestar, apenas em vendê-lo. Agora, tem toda a situação que precisa ser resolvida junto lá ao departamento fiscal da Premier League. Vamos ver como a FIFA vai proceder em relação a isso também, porque o assunto é grave. A informação é que o Flamengo até contratou uma empresa de advocacia, né? Um escritório especializado nesses assuntos de futebol, assuntos relacionados à FIFA, para ter segurança para contratar ou não, porque... Até para colocar uma cláusula, né? É um risco de você ganhar, de você gastar um dinheirão e depois... Você tem que colocar uma cláusula, porque caso aconteça alguma coisa, o salário do Paquetá não vai ser qualquer moeda. Vai ser muita. E além do salário, a grana é que você vai ter que pagar para o West Ham para trazer? Exato. Já que o West Ham não quer emprestar. Então... Mas, de repente, ele ser condenado e não poder jogar mais. Mas, em nível técnico, em clube, pensando em futebol nacional, acrescenta demais. Mas eu vou te falar, assim... Innegável. Desculpa, até assim... A negociação sendo indefinitivo, eu acho que não faz sentido o Flamengo ir para um movimento mais agressivo para você gastar dinheiro para comprar um atleta que tem uma situação de uma possibilidade de uma punição que pode afetar a continuidade da carreira dele. A menos que você tenha alguma informação que te garanta isso, né? Seria muito arriscado, porque a gente não está falando de pouco dinheiro. A gente está falando de um jogador que o West Ham investiu 60 milhões de euros. E quer a compensação mínima nisso. Então, assim, é muita grana. Seria disparada a maior contratação da história do futebol brasileiro. Óbvio, o Flamengo não ia chegar com uma própria 60 milhões de euros. Mas, mesmo assim, é muito dinheiro para você encaminhar para um jogador que tem uma possibilidade concreta de punição. Se fosse uma negociação por empréstimo, aí eu acho que seria muito mais viável e faria muito mais sentido porque você pode colocar uma cláusula no contrato e dizer, ó, se acontecer a punição, você está de acordo e tem um rompimento de contrato nesse sentido. É o que eu pensei. A grana que o Flamengo teria que investir e dar ao West Ham, acho que essa grana não volta, né? Não volta. Não volta direito. Como é que você vai para o cláusulo? Não tem como voltar. O West Ham não vai aceitar. O West Ham abaixo dos 60 milhões que seria o mínimo pretendido, partindo do pressuposto, que pagou isso. Se o West Ham pedir 50, 40, a gente está falando de coisa de mais de 200 milhões, Abel. É muito dinheiro para você investir num jogador que você não sabe como é que vai ser a vida dele daqui a um ano. É que existe a possibilidade de a punição ser aplicada somente na Inglaterra ou somente na UEFA, não sei. Só que a FIFA, muitas vezes, ela vai lá e... Ela abraça a punição. É provável que abraça. Ela abraça a punição. E é muito provável que abraça. Como aconteceu com os jogadores que tiveram envolvidos com apostas aqui no Brasil. Tinha um que era do Atlético Paranaense, não, do Atlético Paranaense, não, do Curitiba. Como era o nome dele? Atacante? O Manga. O Aleph Manga. O zagueiro que jogava no Santos, o Bauerman, que a princípio a punição era só aqui. E algum Bauerman, por exemplo, foi jogar na Europa. E depois... Ô, Abel. A FIFA vai lá. Tem um jogador... Coloca a punição para o mundo inteiro. O cara não pode jogar em lugar nenhum. Sim. Aí a casa cai. Exatamente. Pode acontecer com o Paquetá, caso ele seja condenado. Não pode? A FIFA colocando debaixo do guarda-chuva, ele não poderia jogar em nenhuma liga. E eu não me lembro o nome, não sei se vocês se lembram. Mas tem um jogador que tem um caso muito semelhante ao do Paquetá. A punição dele foi de 10 anos. Sim. Nossa. Futebol inglês. Isso representaria para o Paquetá... Praticamente acabou a carreira, né? Fim de carreira. A gente torce muito para que ele seja inocente. Um jogador que tem um talento enorme. Falei ontem no UFC e concordo com você. Para mim, se o Flamengo consegue essa contratação, do ponto de vista técnico, seria a melhor contratação do país na temporada, porque a gente está falando de um jogador que o Guardiola pediu nas últimas duas janelas. Se não fosse a investigação, o Paquetá já seria um jogador do Manchester City. Então, assim, é um cara de nível internacional. Com mais de 80 milhões. E até por isso, sinceramente, eu até ia mais longe. Para mim, seria uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Assim, não só de valor, falando de nome. Pela questão técnica. Lógico, quando volta Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, foram jogadores maiores e nem entro nesse mérito. Você me assustou agora. Não entro... Não usou, hein? Mas... Vai dar forte, hein? O Romário veio para o Flamengo logo depois da Copa de 94. Então, essa é a maior da história. Então, essa é a maior da história. Indiscutível para mim. É a maior da história. O Ronaldinho Gaúcho veio para cá. Então, Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno, o Holand, o Luizito Soares, o Holand Deco. Sim. Está me assustando, Andresito. Mas o meu ponto, Abel, não é a questão do tamanho do jogador. Mas é o que ele alcançou e o momento que ele voltaria. Até pelo que o Donan falou, esse cara era para estar no City. Ele é titular de seleção brasileira. Ele foi um dos melhores meias do melhor campeonato do mundo. Então, assim, o futebol brasileiro, lógico, vários jogadores muito maiores que o Paquetá já voltaram. Mas eles voltaram num momento em que seria normal esse retorno. O Paquetá voltaria num momento de carreira técnico que não é normal. Talvez só o Romário, o Pato, que ainda acabou não se comprovando no nível que se imaginava. Mas acho que são os únicos exemplos que eu consigo lembrar de jogadores que estão no auge. Ele voltaria no auge dele. Então, ele voltaria no auge. Esse é o meu ponto. Ele seria um dos maiores na história por conta disso. Isso, se caso aconteça, obviamente só vai acontecer por causa do medo. Exato, porque é uma questão muito pontual. A questão das apostas. Seria forçado por conta disso, até para tirar ele desse contexto. Os tabloides ingleses são muito sensacionalistas. Isso acaba dificultando muito, né? Até o próprio julgamento. Acho que é interessante para o Paquetá e para o staff dele. E seria muito interessante para o Flamengo. Ainda mais para o Tite, que conhece e gosta muito do Paquetá. O Paquetá foi titular da Copa do Mundo. Jogando como segundo homem. É um cara versátil. Pode ser segundo homem. Pode ser camisa 10. Pode jogar pela esquerda. Pode jogar pela direita. O fã de esporte que tem o privilégio de acompanhar a Premier League aqui com a gente, vê o nível que ele entrega. É um jogador que tem espaço no City, no Liverpool. Esse é o meu ponto. Os grandes vão pensar o seguinte. Pontuamos. Ninguém ignorou aqui o problema, as dificuldades. Como o próprio Flamengo não está ignorando. Está fazendo um estudo para ver se pode contratar mesmo. Vamos dizer que dê certo. Paquetá chegou no Flamengo e pode jogar. Forma o time aí. Quem é que vai sair? Fala aí do meio para frente. Eu só sei que ele vai jogar. Pode colocar aqueles parentes ali. Você não vai investir quase 40 milhões ou sei lá quanto. Isso aí não tem dúvida. Eu estou dizendo. Forma o time aí do meio para frente. Só cabem 11. Quem vai sair? Pulgar, titular. Pulgar, titular. Gerson. O Gugliel Ortiz também está jogando bola. Gerson. Pulgar, Gerson. Não, Pulgar, De La Cruz. Vai tirar o Gerson do time. Gerson. Paquetá. O Rascaeta vai rodar. O Rascaeta vai rodar. Vai tirar o De La Cruz? Pedro joga. Joga. Cebolinha joga? Cebolinha na esquerda. Luiz Araújo, que está muito bem, sairia. Está fazendo aqui um... Isso é um 4-2-3-1, talvez? Eu iria nessa linha. Porque você falou assim... 4-3-3. Está 2-3-1. Pulgar e De La Cruz. E Gerson mais pela direita. Paquetá. Paquetá. Cebolinha e Pedro. E olha que eu estou falando do Rascaeta, que é um craque, né? E assim, os grandes times, assim, você tem uns 15 titulares. Está bom se alguém estiver um pouco cansado com 15 do segundo tempo. A Rascaeta entra. Mas o Paquetá é um cara que se provou na Premier League, né? Sem bola dele é absurdo, para quem acompanha. O Duque recupera muita bola, pressiona, desarma. Vocês até levam os cartões. E tecnicamente, ele é um cara muito criativo, né? Quem não acompanha a Premier League, quem não está acostumado a acompanhar os jogos do West Ham, vai pegar o recorde só da seleção brasileira. E aí fala assim, nossa, mas esse dinheiro todo por um cara desse... Porque de fato... A seleção também não está formada como time, troca de técnico toda hora. Não, mesmo na Copa do Mundo, né? Mesmo na Copa do Mundo, assim... Poderia ter jogado mais, né? Posso dar só uma informação do que o Pedro, nosso querido Pedro Ferrari, ele trouxe o nome do atleta, que ficou 10 anos, né? Kinnan Isaac. Pegou 10 anos de gancho em 2022 por receber, de forma deliberada, um cartão amarelo em uma partida da Copa da Inglaterra. Então, assim, é um caso semelhante, né? A investigação do Paquetá, se eu não me engano, são três ou quatro, três cartões. É uma situação muito complicada. Você ia completar algo sobre o time? Só ia completar, assim, tanto que a gente está falando do nível, assim, lógico, os jogadores do Flamengo, na história, são maiores que o Paquetá, a Rascaeta, o próprio Gabigol, que está de saída, Bruno Henrique, mas acho que nenhum deles, do meio para frente, dos jogadores, que a gente pode falar do Davi Luiz, que foi um cara gigantesco, mas nenhum do meio para frente chegou no nível do Paquetá no futebol, assim, não estou falando da constância, até porque é tempo de carreira, mas, assim, para você bater no nível de Premier League, titular de seleção, para ser, para ficar ali, a ponta... Fala o Davi, né? Pergunta. Então, é, do meio para frente. Do meio para frente, nenhum deles atingiu. O maldoso, desafiando o amigo Donk, Adriano, Imperador, jogou... Ah, não, não, eu estou falando do elenco atual, Abel, eu estou falando do elenco atual, eu estou falando do elenco atual, não, aí não, aí se voltar, aí você vai falar do Romário, você vai falar do Adriano, aí esquece, aí o que eu estou falando não Isso aí seria um problema bom. O Adriano veio jogar no Flamengo depois e ter virado ele Imperatore. Mas isso não é problema, né? Isso seria uma solução para o gente. Para três competições, quatro competições, isso não é problema. O problema é não ter jogador. Isso aí é uma maravilha. Mas se olhar para o banco, você tem opção. Hein? É, pois é. Não, ele teria jogadores, assim, ou com atualmente jogadores de seleção ou com passagem recente de seleção, principalmente do meio para frente. De La Cruz, titular do Uruguai. Gerson, né, era convocado até recentemente e está jogando em nível para ser convocado novamente para a seleção brasileira. O Pedro, faz falta um jogador da característica dele dentro do grupo da seleção brasileira. Arrascaeta, jogador da seleção. Quase o time inteiro, pô. Só para a gente medir o potencial do projeto do Flamengo, que o Flamengo tem o mérito de atrair grandes jogadores e de ter a capacidade financeira para conseguir esses jogadores. Agora, a situação do Paquetá, eu acho que ela está muito condicionada a você tentar convencer o West Ham que o melhor modelo do negócio agora seria um empréstimo. Se for para comprar, eu acho que não faz sentido você comprar um atleta que pode ser punido. É muito arriscado o Flamengo investir nesse jogador que está sob suspeita e a qualquer hora pode ser punido, né, mas que dá para sonhar, dá, é um grande jogador. Vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos para ver essa novela aí que vai ter algumas páginas ainda. O Paquetá também não vem bem na seleção e talvez seja esse o motivo dele estar em baixa, né. A cabeça está mil, né, mas esperamos dias melhores aí na vida do Paquetá. Um abraço a todos, deixa o seu joinha, o seu like e se inscreve até o próximo vídeo.